Alunos do projeto Anjos do Trânsito receberam o certificado de conclusão do curso na Escola Major Guapindaia. O projeto, que atende seis municípios do estado, já contemplou mais de 1.500 estudantes. Além disso, pode substituir uma das fases no processo de aquisição da Carteira Nacional de Habilitação. O projeto Anjos do Trânsito em Rondônia, que ele objetiva a formação do adolescente em matéria teórica, ele aprende no âmbito da escola, os professores da Escola de Trânsito vêm, ministram aulas sobre trânsito, meio ambiente, toda a formação teórica necessária. Depois eles estarão aptos a fazerem somente a prova, ou seja, é desnecessário que ele vá gastar em uma autoescola, que ele saia daqui e vá sentar lá para ter as aulas teóricas. Ele supri isso durante os seis meses, aprende toda a normativa de trânsito e depois somente fará a prova e a prova prática. O projeto objetiva levar até os alunos o conhecimento da legislação de trânsito, formando futuros condutores mais conscientes na tentativa de um trânsito melhor, com menos acidentes e menos mortes em todo o estado. Para ser multiplicador na escola, à medida que esses 45 alunos aqui aprendem, eles multiplicam para os demais. É um projeto interessante, nós temos em Porto Velho, temos também no interior do estado, e o nosso objetivo é expandir para todo o estado. Precisamos ter mais instrutores, estamos trabalhando nisso. Durante a cerimônia de encerramento do projeto Anjos do Trânsito, os participantes realizam apresentações, com o objetivo de compartilhar com a escola os conhecimentos adquiridos durante o curso. Os participantes ficam na expectativa para o início da vida como motoristas, e o aprendizado reflete diretamente na conduta que devem ter no trânsito. É muito importante para mim na minha ensinação futuramente. Como eu vou tirar a minha CNH ano que vem, esse curso já me ajudou bastante, pois eu só vou fazer a prática agora, graças ao curso, e também aprendi coisas sobre a cidadania. O curso vai ajudar os Anjos da Lé, vai ajudar as pessoas a ter mais consciência no trânsito, fazendo com que ela seja uma pessoa mais civilizada, não grosseira, mas sim uma pessoa ótima. A gente tirou, as pessoas entraram no curso, a maioria pensou na, vamos adiantar a carteira, e com isso a gente apresentou várias coisas bem importantes, porque não é só a gente no trânsito, a gente tem que pensar por a gente, pelas outras pessoas, aprendemos sobre peda-socorro, sobre mecânica. Esta é a terceira escola na capital que recebe o projeto realizado pelo DETRAN, que é direcionado a estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio, com idades entre 16 e 18 anos.